Anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária. Ela se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem o aspecto de uma foice, daí o nome falciforme. Entre os sintomas comuns da anemia falciforme estão anemia, diminuição da hemoglobina no sangue, dores principalmente nos braços, pernas e costas, palidez, icterícia, atraso, nu, desenvolvimento e crescimento, feridas na perna, infecções, aumento do baço, inchaço nas mãos e nos pés. Diagnóstico neonatal. O diagnóstico é feito por meio de um exame chamado eletroforese de hemoglobina, que está incluso no teste do pezinho e é indicado a todos os recém-nascidos. Tratamento. A anemia falciforme não tem cura e requer acompanhamento médico por toda a vida. Não existe um tratamento específico para a doença em si, apenas medidas que visam prevenir e minimizar as consequências. Manter uma boa nutrição e hidratação, administração de vacinas para prevenção de doenças transmissíveis, além de fazer um diagnóstico precoce de infecções para que seja realizado o tratamento são medidas indicadas. Além disso, nos casos graves, pode haver necessidade de terapia de transfusão sanguínea. Segue para mais!